Bom dia galera, 9h46, Rodovia 135, Montes Claro, Belo Horizonte, estamos aqui para frente de Corinto, eu devia ter um acidente aí na frente, eu fiz uma bobagem aqui, para passagem, velocidade, alguma coisa errada. Hoje é dia 22 de novembro de 2014, o que que o cara fez, viu? Se atravessou na pista lá, ultrapassagem, sei lá o que que pode ser, tanta coisa, acontece cada um aí. Vamos lá, 22 quilômetros de Curvelo. Vamos ver o que aconteceu, cara, muita loucura nessas pistas aqui, muito ultrapassagem, doido, muita correria, muito loucura, loucura. Isso aí provavelmente foi ultrapassagem, alguém foi ultrapassar, não deu espaço, não teve que sair, e jogou outro no meio do mato. Cargado carvão, deixa eu ver se é carvão, não, não é, expresso, valianazos, valianazos. Entendeu, nem tão bonito ali, isso acho que tá tranquilo, deixa eu ver se é caro de espanto aqui, acabou os 413 ali. É, pessoal, tem que ter juízo, mais uma decisão errada, hein? Tá lamentável.